A união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais A união de sete letras mágicas N, A, U, T, I, S, E, O Nasceu o time que canta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval A união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais A união de sete letras mágicas N, A, U, T, I, S, E, O Nasceu o time que canta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Na última hora Teu caminho é de luz Com a força, tua garrafa Se me seduz No meu coração Procura o esplendor E te adorar com emoção No meu coração Procura o esplendor E te adorar com muito amor Na união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Na união de sete letras mágicas N, A, U, T, I, S, E, O Nasceu o time que canta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Na última hora Na última hora Eu caminho é de luz A força, tua garrafa Se me seduz No meu coração Procura o esplendor E te adorar com emoção No meu coração Procura o esplendor E te adorar com muito amor A união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Na união de sete letras mágicas N, A, U, T, I, S, E, O Nasceu o time que canta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Na união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Com a força, tua garrafa Se me seduz No meu coração Procura o esplendor E te adorar com emoção No meu coração Procura o esplendor E te adorar com muito amor Da união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta Branco de... De segunda a sexta A partir das treze horas Você curte o programa Para todos os torcedores e amantes Do glorioso Timbu Programa Náutico de Coração Com a apresentação da bancada Mais alvirubra da Rosa e Silva Programa Náutico de Coração Oferecimento Ferreira Pinto Relógio de materiais de construção De todas as torcidas Economizar A solução é no Mercadinho dos Irmãos Estamos juntos com a Timimania Marcando o Náutico de Coração Diógenes Brasileiro Consultoria Empresarial Advogados e Associados Que caldo Mais sabor e saúde Para você e sua família São tapete nacional É ser igual Profetizou Ganhou Sacou Então deu jogo Na Bete Nacional Tropical FM